Mano, a escola tá notada, né? Falendo. Opa! Não sei quem que é, não. Gente, isso é o quê? Os pais? Não, tem a Lulu Grande também. Alô! Alô! Você tá do meu lado, né? Tá trabalhando. Ah, você tá aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Robinho! Boa noite, e aí? E aí, grande? Oi, Robinho! E aí, pai de novinho, e aí? E aí, pai de novinho, e aí? Como é que você está? Eu vou te contar uma coisa, Robinho. Conta uma coisa, cara. Nossa, olha que sacanagem. Parece que ele não vai ter aula pra criança hoje. Não, claro que vai ter sim, tá louco? Vai ter sim. Boa noite, boa noite. A gente pensava do Lobinho aqui, que vai entrar, que ele tem aula agora. Então, mano, só esperar bater a campo aí, que as crianças vão entrar junto com os adultos, aí eles vão pra sala deles, e os adultos passam lá deles, fechou? Entendi. Eu acho que essa aqui é a professora. Oi! Tá aqui. Você que é professora? Você que é professora? Não lembro, mas eu procuro. Ó, Lobinha. Oi. Lobinha. Eu já falei que eu não quero namorar com você, velho. Eu queria andar com você no recreio. Sério? Sério, eu achei que a gente podia, sei lá, dividir o lanche. Esqueci o meu. Você quer namorar comigo? Não, eu queria andar no recreio com você. Tá. Qual que é o seu nome? É Mel. Mel? Mel. Eu acho que a gente vinha a um lugar. Você me chutou na moto. Direto. Quase sempre. Achei que era porque você gostava de mim e a gente podia ser amigo. Não, é porque você tem Mel. Daí, minha bica já vai. Toma. Tão te chamando na escola aqui, Lobinha. Tô indo. Eu já tô na escola. Tô indo. Vamos lá. Vamos lá, Lobinha. Foi mal, gente. Ela pediu pra namorar comigo. Tava... Tô vendo ideia. Gente... Primeira vez que eu vejo ela, eu já queria namorar comigo. Falei, não, calma aí, filho. Não é essa que funciona. Não, mãe, que isso. Não é uma menina daquela idade ali. Que isso. Tá muito velha a Patrícia. Não pode não, é. Ficou louca. Nem subindo no banquinho. Tu alcança a boca dela. Nossa, meu Deus do céu. Haja paciência. Eu queria ter aula com os moleques zica, velho. Agora fica aí, tem ela com esse criancinho aí. Da sua idade, né? Tá flopado. Não vai ter aula, não, gente. Vai ser aqui? Vai ser aqui, professora? Isso, pode entrar. Pode entrar ali. Vamos lá, vamos lá. Cara, ainda é cheio de gente, mano. Aí, vamos ter que ir embora. Olha que pena. Tá vazio? Hummm. Ô, professora, olha que sacanagem. Oi. Não veio ninguém. Hummm. Pega lá, vê se eles vão chegar. Que sacanagem, velho. Mas quem chega atrasado perde estrela, né? Lembra do nosso combinado? Quem chega na hora ganha, né? É. Pode crer. Eu acho que vai dar bom que eu ganhe uma estrela. Eu faço todo mundo perder. Vou ficar com a professora. Você tá aqui no meio, ó. Você tá aqui no meio, ó. Tem uma cadeirinha aqui, ó. Eu tenho que fazer a cabeça da professora pra tirar a estrela do povo. É, não. Tá certo. Você chegou na hora, hein? Ô, professora, eu acho que tinha que tirar já, então. A prof vai esperar ele chegar pra a prof poder tirar, tá bom? Tá. Viu? Chora. Só não chora, Valentina. Olha aí. Cadê a Pudim? Eu vou fugir também. Eu quero fugir também. Eu quero fugir. Vem, Valentina. Vamos falar. Misericórdia, velho. Pouco do teu pai. Pessoal, quem quer responder? Só foi ali. Ela foi comprar um chocolate pra você. Não, não. Eu fui comprar um chocolate. É o picote. 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 Você abre seu mundo. E eu vou perder meu tempo com... Com um? Você fala de... O que eu acho pra você é, tu vai ter essa pele? Lala, iPodim. A minha filha parceira eu tô antes de você conhecer ela. Qual que? A minha filha? Nessa sua criança tá chata? Que queira que foge, não? Eu falei assim, Pudim. Não te quero mais. Péssimo pai que você foi já. Olha as ideias da criança, mano. Olha o que que você coloca na mente dela. Ela é um namoro matinho. Olha. Meu Deus. Ele é um menino que... Amiga. Você chega nem perto. É uma influência, esse tipo de coisa. Uma influência. Esquisito. 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 Não, não fala esquisito, entendeu? Se falar assim com ele, vai dar bigode, hein? Fala pra ela que você tá com medo. A gente tá esperando ela. Fala pra ela que eu vou levar ela pra sábado. Não, soltar pitbull não. Tá vendo? Nem a família cuida direito. Fuziu! Não fugiu. Achei que você tinha fugido muito. Entendi. Ô, Luvinão. Que coisa de criança, sabe? Sua namorada? Ele não. Fala seu namorado. É, é muito hormônio, né? Como é que chama de puber? Puberda. Meu Deus do céu, que princesa! A princesa que chegou também. É ela que você é apaixonada? Com licença, com licença. Oi, senhoras e senhores, peço desculpas o atraso aqui, o diretor Ernesto, como é que vocês estão? Essa é a professora, pode vir, professora, a professora Thay. Oi, gente, já me apresentei, na verdade, mas comigo. Perfeito, então, ela vai dar aula de hoje, tá bom? Eu peço que todo mundo seja legal com ela, que ela tem o esquema da estrelinha. Gente, como é que vocês estão? Vamos fazer um círculo aqui, os pequenininhos aqui, a prof aqui sentar no chão. Vem aqui na frente. Vem, Lobinho, vem, Valentina, vem, Pudinho. Vamos sentar aqui em círculo, que hoje a prof tem muitas coisas pra falar, muitas surpresas. Tipo assim, olha o tanto de gente que ficou passeando, o chão tá tudo sujo aqui, a gente vai sentar a cabuco. Não, não, tem zelador aqui. É verdade, eu não posso pegar, me cobre. O teatro que a gente vai fazer, não sei se vocês já ouviram falar, é sobre festa no céu. Quem já ouviu falar? Não, não ouvi não. Nunca ouviram falar? Não. Quer que a prof conte um pouquinho de como vai ser esse teatro? O Festa no Céu? Sim. Festa no Céu é o nome. É tipo aquelas rave? Será que é rave? É tipo morrer pro céu. Deve ser morrer. Todo mundo morrer pro céu? Eu acho que é rave. Então tá, o prof vai contar a historinha aqui, bem rapidinho, só pra vocês entenderem como que vai ser, tá bom? Vou pegar o livrinho aqui. Então vamos lá. O sapitinho de redorou, uma história eu vou contar. Ficaremos bem quietinho para a história escutar. Quem quer ouvir uma história, levanta a mão. Era uma vez na cidade, inconformados com essa condição, não arquitetaram um plano para ir na festa. Chegar no céu sem saber voar. Eles iam na viola do seu urubu, que estava interessadíssimo em conquistar a cegonha. O que eu tinha pensado? Tá uma ideia da prof. A gente vai colocar o lobinho e o bruninho como o sapo e o jabuti, porque eles são muito arteiros, aprontam muito. Ai, eu queria ser o sapo. E aí eu pensei em colocar a pudim como o mestre da festa lá do céu, que é o seu tucano. O que você acha, pudim? Nossa, chama de naricuda. Não, não. Nem uma hora a prof falou isso, maluca. Ela falou que não tem que chorar para lá, se a gente fica sem ar. Jujuba. Foi a Malu, foi a Malu, professora. Jujuba, vem cá. Foi a Malu, professora. Vem cá, Jujuba. Foi a Malu, professora. Pode pedir desculpa para ela aqui. Foi a Malu, professora. Não foi a Malu, pedindo. Vem cá, Malu. Quem foi que falou? A professora. Eu não sou a mãe. Eu sou a mãe. Malu, pode pedir desculpa Pede desculpa ali Alguém falou isso De ter nariz grande Foi ela Eu vou descobrir porque é um passarinho Vai me contar E eu vou ficar muito triste E eu vou ficar muito triste Quando eu souber que foi alguém Que falou Vai perder estrela Achei que a gente era amiga Passou Não pode acontecer demais Eu sou muito amiga Fala a boca, Lobby Ninguém falou pra você Malu, ó a boca Estou exaltada hoje Eu tenho um calumbo na cabeça É o castigo, professor, né? Não, aqui não tem castigo, não Aqui você vai refletir Sobre os seus pensamentos Você podia pôr aquele chapéu Igual o do chá Não, não Aqui a gente não tem intenção De fazer alguém se sentir mal De forma alguma A gente faz refletir as suas ações E tentar contornar o comportamento Aqui ninguém vai ficar de castigo Aqui ninguém vai ficar triste Eu queria uma estrela pra parar de chorar Todo mundo tem cinco estrelas, Pudim Todo mundo tem cinco estrelinhas Ô Malu, pensa pelo lado bom Quer dizer, o Pudim A Malu tem quatro Agora você pode parar de chorar É, ela acabou de perder a estrela Porque ela deu tapa no coleguinha Então não pode Quem é o do chá É, ela acabou de perder a estrela Então não pode